A atitude dos atletas americanos que inventaram uma história de assalto e vandalizaram o posto de gasolina no Rio de Janeiro repercutiu negativamente entre os brasileiros. O incidente provocou forte indignação em plenos Jogos Olímpicos. Muitos lamentaram a tentativa de manchar a imagem do Rio e do Brasil. E a sensação que eu tive é que tentaram denigrir o nosso país. A gente está tentando mostrar o que tem aqui de melhor e tentaram uma história triste, mentirosa. Nós merecíamos ser mais bem respeitados e que as pessoas do exterior, dos Estados Unidos ou da Europa, de qualquer lugar, viessem aqui nos ensinar alguma coisa de boa e não desfazer do que a gente tem e não desfazer do nosso país, que a gente é um país que está tentando crescer. Na quarta-feira à noite, os nadadores americanos Jack Conger e Gunnar Bantz, medalhistas de ouro na Rio 2016, tiveram que desembarcar do avião que ia levá-los aos Estados Unidos. Na madrugada de domingo, eles e mais dois colegas denunciaram terem sofrido um assalto à mão armada por homens vestidos de policiais quando voltavam de táxi para a Vila Olímpica. Eles podem responder por falsa comunicação de crime e dano ao patrimônio. Enquanto isso, alguns reafirmam o orgulho de ser brasileiro após a organização dos Jogos Olímpicos. Para fechar, estamos dando um banho de beleza, de tudo mais, de Brasil! Não é não? De Brasil, mostrando que pode, que faz!